Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no EXP com uma questão de linguagens. E eu, Cláudia Fumi, vou fazer essa questão com você rapidinho. Quer ver? Olha só, o texto dessa pequena registra a expressão subjetiva, ó, presta atenção, expressão subjetiva do anunciador, quer dizer, o jeito particular a forma dele, trabalhada em uma linguagem informal, comum na música popular. Observa-se como marca da variedade coloquial da linguagem presente no texto o uso de. Então, o que ele quer? Ele quer a marca da variedade coloquial, quer dizer, ele está querendo que você diga assim, olha, isso aqui é coloquial, vamos lá. Meu tempo é curto, o tempo dela sobra, meu cabelo é cinza, o tempo dela é cor de abóbora. Temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda. Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida. Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito avarento, conto os meus minutos, cada segundo que se esvai, cuidando dela, que anda no outro mundo. Ela que esbanja suas horas ao vento. Ai, às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade, eu digo, take your time. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena. Lemos. O que marca a variedade coloquial? A gente viu aqui um take your time, o blues, algumas coisas que distorcem, mas olha só. Aqui a gente vai fazer assim, a marca da variedade coloquial, ela se faz perceber pelo uso de palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso inusitado no português. Nós temos essa, nós temos a língua estrangeira que está aqui, take your time, e temos aqui o blues. Ele é de uso inusitado no português? Letra B. Repetições sonoras no final dos versos. É só olhar aqui. Sobra abóbora, mas ela acorda flórida, mas lá minutos, esvai outro. Não, não há essa repetição sonora. E ela não é característica da variedade coloquial. Dois argumentos para a letra B está errada. Formas pronominais em primeira pessoa? Isso não é marca de variedade coloquial, então pode descartar. Palavras polissêmicas que geram ambiguidade? Nós temos ambiguidade aqui, não temos, e também não é marca da variedade coloquial. Podemos jogar fora. Expressões populares que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. Onde é que estão essas expressões populares? A gente vai localizar aqui, ó. Meu dia voa, tá? Acho que nem sei direito quem é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito o avarento, conta os meus minutos. Olha aqui, ó. Ela que esbanja suas horas ao vento, aí às vezes ela pinta a boca e sai. Fique à vontade. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o Blue já valeu a pena. Então, aqui, ó. Expressões populares. Um, dois, três exemplos para você reconhecer essa proximidade entre o autor e o leitor. E a gente vai marcar aqui a nossa letra E. Aqui, o inusitado vai derrubar a letra A. Então, confirmação de quatro erradas, nossa certa. E tempo de sobra para ir para a próxima questão. Estou esperando você lá. E tempo de sobra. E tempo de sobra. Tchau. E tempo de sobra.